E a taxa de ocupação de leitos do Hospital Universitário, que viveu um clima bem tranquilo no final do ano, ela volta a ter um aumento expressivo neste início de 2022. A gente vai voltar a falar com a Soraya Barros. Soraya, a gente teve hoje mais de 100% de taxa de ocupação nas enfermarias. Isso é motivo já de se determinar uma volta daqueles leitos que tinham sido desativados pelo governo gradativamente no ano passado? Pois é, Patrícia. Como você bem mesma disse, a gente estava num processo, então, de desativação gradativa de leitos nos hospitais que são referência para a Covid-19. E agora, hoje, o HU registrou 103% de taxa de ocupação de leitos de enfermaria. O que isso indica? Indica que, além dos leitos que são exclusivos para a Covid-19, os pacientes podem estar sendo acomodados em leitos que são dos leitos, então, de enfermaria geral. Além desse percentual de 103%, na UTI adulto Covid, o percentual hoje de ocupação é de 18%. E na UTI pediátrica específica para a Covid, a taxa de ocupação é de 25%. O secretário estadual de saúde daqui do Paraná, Beto Preto, durante a última visita dele, realizada neste sábado, disse que, por enquanto, a Secretaria Estadual de Saúde não cogita reativar novos leitos, mesmo com este aumento expressivo do número de casos. Vamos ouvir. Outras regiões do Estado já começam também a acusar pequenos aumentos da utilização de seus leitos clínicos e, eventualmente, leitos de demanda de unidade de terapia intensiva. Então, esta semana é uma semana decisiva para esse enfrentamento. Possivelmente, vamos ampliar um pouco a rede hospitalar, mas sempre com aquele cuidado que nós já tínhamos deixado antes. Os equipamentos todos estão nos hospitais, nenhum equipamento foi recolhido, nada disso. É uma questão de se adequar. Não se trata de uma necessidade igual a de maio e junho que nós tivemos em 2021, mas para que não chegue naquilo, vamos ter que agir com bastante tranquilidade, serenidade, transparência. Nada é definitivo que não possa ser mudado. E todas as possibilidades estão no nosso radar de decisão. Outro tema também é a suspensão das cirurgias eletivas. Durante o período da pandemia, a gente acompanhou a suspensão das cirurgias eletivas. Elas foram retomadas com a tendência de queda no número de casos e, por enquanto, as cirurgias estão mantidas. Essa informação é da 17ª Regional de Saúde, que explicou que a Secretaria Estadual de Saúde vai avaliar ao longo da semana as medidas que devem ser tomadas diante do aumento do número de casos, mas que, por enquanto, as cirurgias eletivas que já estão agendadas estão mantidas. Lembrando que quem passa pela cirurgia, geralmente, já é encaminhado diretamente para a UTI. E, por enquanto, o que a gente viu é que a taxa de ocupação de UTI COVID adulto é de menos de 20%. Patrícia. Ok?